Essas imagens são de novembro do ano passado de uma TV boliviana. Nelas, Jesuílson Pereira Gomes, apontado como a principal liderança de uma organização criminosa na região de fronteira, aparece sendo extraditado da Bolívia para o Brasil. O preso, considerado de alta periculosidade, foi entregue à polícia em Brasileia. Na semana passada, Jesu, como é mais conhecido na região, foi condenado a pedido do Ministério Público do Acre a mais de 280 anos de prisão em nove processos. Entre os dias 8 e 12, ele foi levado a júri popular quatro vezes pela acusação de assassinatos. Em todos os processos, acabou condenado pela Justiça do Acre. Na sexta-feira da semana passada, Jesuílson Gomes foi sentenciado a quase 31 anos de prisão pelo assassinato de Pedro Ribeiro Moreira. O homicídio aconteceu em Brasileia. De acordo com o Ministério Público aqui do Estado, dos nove processos que respondem por homicídios, em dois deles, José Ilso Gomes foi o autor direto dos assassinatos ocorridos em 2018 no município de Brasileia. Nos outros sete casos, o réu, segundo a investigação, foi quem determinou as execuções de rivais. O detalhe é que ele estava detido em um presídio na Bolívia. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça gravaram o acusado dando ordem para as execuções dos crimes. Jesuílson Gomes ainda será julgado por mais dois assassinatos ocorridos em Epitaciolândia. O Ministério Público do Acre solicitou a transferência do réu para um presídio federal de segurança máxima. O pedido será analisado pela Justiça Federal. O Ministério Público do Acre solicitou a transferência de rivais.